A ministra Rosa Weber reafirmou hoje a posição da maioria do Supremo Tribunal Federal favorável à prisão após condenação em segunda instância. Com o voto dela, o TSE negou por unanimidade pedido de um candidato a vereador do interior do Estado para deixar de cumprir pena de prestação de serviços à comunidade. O Senado aprovou o projeto que altera a lei para permitir que o trabalhador que pedir remissão possa sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Hoje, é possível retirar 80% do saldo se houver acordo entre empregado e empregador. O projeto segue para a Câmara e precisa da sanção presidencial. Os convocados pelo INSS têm até amanhã para agendar perícia para a revisão do auxílio de doença e aposentadoria por invalidez. Caso contrário, o pagamento vai ficar suspenso até que a situação seja regularizada. Foram chamadas mais de 152 mil pessoas em todo o país.